Então, diferente do que foi ventilado, inclusive, recentemente, que o programa iria acabar em dezembro, né? Uma desinformação tremenda e uma irresponsabilidade com as mais de 20 milhões de famílias que hoje são atendidas diretamente pelo Auxílio Brasil. Então, primeiramente, gostaria de deixar claro a essa população, né? Essas pessoas que são assistidas pelo programa Auxílio Brasil, de que o programa, ele é permanente e não vai acabar em dezembro. Bom, na campanha de 2018, disseram que o presidente Bolsonaro, se eleito, acabaria com o Bolsa Família, né? E acabou surgindo o 13º do Bolsa Família. A mesma tática parece que está sendo adotada. Espero que as providências sejam tomadas com relação a isso, porque chega a ser uma crueldade. Estamos falando com pessoas de baixa renda, né? População na pobreza, na extrema pobreza, né? Que esse auxílio do governo federal faz a diferença, principalmente num momento pós-pandemia. O Brasil está em momento de recuperação econômica e social, né? Que é o outro mote que o presidente sempre fala, que o desenvolvimento econômico, ele tem que andar lado a lado com a responsabilidade e com a proteção social da nossa população, né? Que uma coisa não pode andar sem a outra, visto que, quando a economia vai mal, o primeiro que sofre é justamente a população em situação de vulnerabilidade, justamente a população mais pobre. Então, parece que a tática aí sendo utilizada é a mesma, como mais que a gente pare com essa desinformação, pare com essa fake news que está sendo colocada hoje, a gente tenha mais responsabilidade com a população do nosso país. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Auxílio Brasil chegou, em dezembro do ano passado, como uma mudança de conceito no programa de transferência de renda. Então, para além de um valor mínimo muito maior do que era aplicado anteriormente, no programa anterior, que famílias recebiam R$ 45, R$ 50, então, logo de cara, o Auxílio Brasil oferece um patamar mínimo de mais de 10 vezes esse valor, R$ 400, que era o valor mínimo desse benefício para as famílias, além de zerarmos a fila. Ou seja, todos que estavam no cadastro, na situação de pobreza extrema, foram contemplados com o Auxílio, foram contemplados com o programa Auxílio Brasil logo na chegada dele. Então, essa mudança de conceito do programa Auxílio Brasil, ele é alicerçado nessa responsabilidade fiscal, visando garantir também a geração de emprego e renda. Então, um dos objetivos do Auxílio Brasil, inclusive na lei que instituiu o Auxílio Brasil, é essa promoção da autonomia social para essas famílias, porque a gente viveu durante muito tempo com um programa de transferência de renda que era um verdadeiro aprisionamento para essas famílias. Então, famílias com 10, 15 anos recebendo o programa, sendo que praticamente impedia que elas buscassem a sua emancipação, visto que saía do programa de permanência e não tinha garantia do retorno, pegava-se uma fila para poder retornar esse programa. Então, o Auxílio Brasil já chega com esses dois pilares básicos. Estender a mão do Estado no momento de dificuldade para essas famílias que precisam, sem aprisioná-las. Ou seja, queremos ser um trampolim na vida delas, e não a âncora.